Olá meninos, olá meninas, mais um vídeo do Lima, isso que é bem, é NICE! Olha uma coisa que vem na minha cabeça há pouco tempo, e eu gosto de falar né, um exemplo, você hoje tem um exemplo, 20 mil reais, você preferia comprar uma CB300 ou uma moto semi nova da Triumph, sabendo que uma média que está na tabela PIP de 25 mil, 27 mil, você vai encontrar uma moto aí por 25 também, conhecendo o dono né velho, conhecendo o dono, porque se você não conheceu o dono, fodeu, então você compraria uma da Triumph ou uma CB300, olha velho, na minha escolha entre motos e cilindradas e custos, você tem dinheiro para poder manter, ah velho, eu vou numa de alta cilindrada, eu vou numa de alta cilindrada, sem dó e sem piedade, vamos cortar aqui, vamos fazer um pulo do gatinho! Alex. Eu estamos usando um pulo do gato. E aí Tem alguém ligando meu celular Não sei quem é Não vou atender Vou entrar aqui Vamos sentir o casinho agora Então, você compraria uma moto de alta Ou uma de baixa cilindrada, tendo um dinheirinho Tendo 20 mil na mão Faz um consórcio 60 parcelinhas lá Dá um lance Ah, velho Eu iria 100% na de alta Tem mais segurança Tem muito mais segurança no conforto Tendo um consórcio aí Faz um consórciozinho As taxas é menor É parcela bem menorzinha Pega uma cartinha de 40, 50 mil reais E vai embora E eu tava esperando comprar um negócio pra minha esposa Ela me bateu pra chegar em casa se não comprar Cabrita vai Dona Onça vai Me Vai enfiar a mão na gaveta E bate o dedo na faca E arrebenta o dedo Oh, Jesus Sai, me paciência Tem um cara que tem problema na cabeça, velho Passa de jeito O cara é doido, velho Só por Deus, meu Deixa a criança sozinha no carro Fazia o bandido rouba a porra do carro Leva a criança junto O carro tá com os pneus carequinha já, hein Firmeiro, Deus do céu O carro tá com os pneus carequinhas Mabá, guri Fechou o sinal Esse carrinho é uma delícia, esse Fit O Honda Fit é uma delícia pra dirigir, velho Direção elétrica, leve pra caralho Eu mando um carrinho que eu queria ter, velho Meu sonho é o New Fiesta Mais uma opção pra quando eu ficar mais Mais rico é comprar um Honda Fit Eu vou te dar um pouco 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 Eu vou te dar um pouco